Acompanhe minha mãe chegando da Irlanda e descobrindo que meu irmão virou policial. A gente enfrentou uma desculpa, que íamos ver a habilitação dele que estava caçada e ele estava atrasado. Ele é alto. Loiro, eu acho. Aqui meu irmão entrou pra cantar, mas ela não percebeu. Cadê a boca dele, gente? Ele parece aquele menino ali, ó. Vai lá! Eu vim embora pra polícia. Olha, mamãe, onde eu tô aqui? Eu disse que a senhora ia tão curar de mim. Eu disse que a senhora ia tão curar de mim. Eu carrego meu peito, eu peito, eu peito. Eu carrego meu peito, eu peito estadual. Meu filho se tornou. Meu filho se tornou, o policial. Loiro, voa! Loiro, voa! Loiro, voa! Loiro, voa! Loiro, voa! Loiro, voa! Loiro, voa!